Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doramey. Pra fechar o ano com chave de ouro lá na Coreia do Sul, no dia 30 de dezembro, aconteceu o MBC Drama Awards de 2022, que é uma das premiações mais populares de final do ano no universo dos dramas coreanos, e vários atores e dramas da emissora foram homenageados, e eu vou te contar quem foram os grandes vencedores da noite. Deixando claro que é sobre a MBC, tá bom? São sobre dramas e atores que trabalharam no decorrer do ano em dramas da MBC. O grande prêmio da noite, que é o Daeseng, foi pro ator Lee Jong-suk, pelo seu trabalho no drama Big Mouth. Com a vitória agora nessa edição, o ator agora tem dois Daesengs na sua carreira. O primeiro dele foi em 2016 por W. Super merecido, Big Mouth foi um drama bem legal de acompanhar, foi um bom drama, e o Lee Jong-suk, sem dúvida, arrasou muito no personagem dele aí principal. Drama do ano levou Big Mouth. Prêmio top e excelência em minissérie. Levou o ator Yeok-sung Jae-e, por A Colher de Ouro, e a Yuna, por Big Mouth. Prêmio top e excelência em minidrama ou drama diário. Levou o ator Park Ho-sung, por Caçado, e a atriz Lee Sung-yong, por A Casa Secreta. Melhor personagem levou o ator Chong Wang, pelo seu personagem no drama A Colher de Ouro. Melhor casal levou Lee Jong-suk e a Yuna, por Big Mouth. Merecidíssimo, realmente como casal também eles arrasaram. Prêmio pelo conjunto da sua obra levou Wang Yubiong, que é diretor de edição. Prêmio de excelência em minissérie. Levou o ator Kim-yung Da-e, por O Casamento Proibido. A Hie-ri, por Posso Te Ajudar. E a Park Ji-hung, por O Casamento Proibido. O único que eu acompanhei foi o da Hie-ri, Posso Te Ajudar. E foi super merecido, ela arrasou. E esse drama é muito bom, se você não assistiu, vale super a pena você assistir. O Casamento Proibido, inclusive, está em andamento. Mas eu acompanhei outro trabalho do Jung Da-e aí em 2022, que foi Shooting Stars. E ele é um excelente ator, super talentoso. A Park Ji-hung também trabalhou muito aí em 2022. Super merecido, são excelentes atores. Meme de excelência em minidrama ou drama diário. Levou o ator Soha Jung, de A Casa Secreta. E a Su-young, por Cartas de Fãs, Por Favor. Eu não acompanhei A Casa Secreta, mas eu acompanhei Cartas de Fãs, Por Favor, da Su-young. E realmente, ela arrasou. Esse ano também, a Su-young entregou tudo aí na atuação. Melhor ator coadjuvante, levou o Lee Jung-hung, por Tracy. E aí, o So-jung, por Caçado. Eu não acompanhei nenhum dos dois dramas, mas eu conheço já o trabalho dos dois atores. E são super talentosos, então, super merecido. E melhor novator, levou os atores Lee Jung-hung por A Colher de Ouro. A Yeon-hung, por A Colher de Ouro. E a Kim Min-ju, por O Casamento Proibido. Como eu já falei, Casamento Proibido, eu não estou acompanhando. Mas A Colher de Ouro, eu acompanhei. Eu gostei do drama, mas eu gostei muito mais dos personagens e dos atores. E, inclusive, no meu vídeo de primeiras impressões do drama, eu destaquei bastante a atuação do Lee Jung-hu. Eu acho que ele é um ator aí, pra gente ficar de olho. Eu acho que ele vai surpreender muito aí. Ele tem muito talento. E aí, você acompanhou a premiação? Me conta aqui nos comentários o que você achou dos grandes vencedores. Não se esqueçam que a premiação é sobre dramas e atores que trabalharam no decorrer de 2022 na MBC, tá? Eu estou falando porque alguém vai comentar. Ah, mas Extraordinária Divogada U foi melhor. Extraordinária Divogada U não é da MBC. É um drama da Tvink, tá bom? No caso do MBC Drama Award, só é premiado dramas da emissora MBC. Teve muitos atores presentes, muitas atrizes presentes, gente famosa. Teve apresentações de grupos de idol, de K-pop. Foi realmente uma noite, uma premiação incrível lá na Coreia. Tava todo mundo muito bonito, muito elegante. Eu, de verdade, amei o look. Acho que de praticamente todo mundo. E o mais importante pra mim é ver esses atores que a gente gosta tanto e acompanhando o decorrer do ano, tudo junto ali, reunido, tirando fotos juntos. É claro que o prêmio é importante, mas eu confesso que pra mim é sempre muito difícil escolher pra quem eu daria cada categoria, porque a gente tem muita gente talentosa aí. Então é bem difícil. Mas é isso. Eu quero aproveitar mais uma vez pra desejar pra vocês um feliz ano novo. Que 2023 seja um ano de muitas bênçãos, de muita alegria, de saúde pra você e pra sua família. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro do universo do Nemeiro. Me segue no Insta, lá eu sempre tô postando que eu tô assistindo em tempo real, notícias. Interage comigo por lá também. Lembrando que o nome dos dramas que eu comentei aqui no decorrer do vídeo e aonde assistir vão estar aqui na descrição do vídeo, que é esse texto abaixo do título. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Até 2023. Tchau! Tchau!